Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também Federal e Coruja no dia de hoje, né? Dia 15. Hoje o dia do jacaré, dia do galo e também o dia da borboleta. Na esquerda da tela você vai ficar aí com a banca Estrela da Sorte. Um abraço aí para o meu amigo Luan, você vai ficar aí com a minha filha Bia. Então quem quiser baixar o aplicativo aí da Estrela da Sorte é só ligar aí para a Bia, ok? E parece que nós estamos vivendo hoje a saga da cabra, né? Já deu cabra aqui de manhã, agora tornou da cabra. Será que vai começar Sônia Cabretinha na cabeça? Quem gosta de julgar grupo aí é bom, porque está uma repetição de bicho danado, né? Quem sabe a Cabretinha também na cabeça. 632 do Camelo, 593 do Veado, 802 do Avestruz, 703. Do Avestruz, 360 do Jacaré, 847 do Elefante, 938 do Coelho, 264 do Leão, 573 do Pavão, 711 do Burro, 750 do Galo, 436 da Cobra, 290 aí do Urso, 788 do Tigrão, 142 aí do Cavalo, 135 da Cobra, 973 do Pavão, 587 do Tigrão, 635 da Cobra, 940 aqui do Coelho, Então, 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 904 do Avestruz, e 423 da Cabretinha. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de 60 do Jacaré, 09 do Burro, 26 do Carneiro, 51 do Galo, 85 do Tigrão, Então, o Terno fica Jacaré, Burro, Carneiro, Galo e Tigrão. E essas aí são as centenas. Tá aí alguns Duques de Dezena e também alguns Ternos de Grupo. E nas milhares, 0360 aí do Jacaré, 6609 aí do Burro, 6126 do Carneiro, 3351 aí do Galo e 4485 do Tigrão. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!